A câmera deles tá cagada, tá tudo cagado Ninguém come a smoke Fica de mira, pôr, pede banheiro Ata a escada, rushei Vão comer aqui, mas tinha garagem, dá pra ficar em antena Eu rushei a escada Fica fechada, eu bongo Tinha uma escada Tinha uma escada A escada Fica fechada Escada fechada Mais uma escada Mais uma escada Mais uma escada Um inimigo está ficando. Um inimigo está ficando. Um inimigo está ficando.